A Prefeitura de Mariana, em Minas Gerais, republicou o edital e divulgou nova retificação do concurso público para preenchimento de vagas de níveis médio, técnico e superior. As inscrições estarão abertas no período do dia 9 de maio de 2022 até o dia 10 de junho de 2022, no site da Fundep e mediante pagamento de taxa de inscrição, que varia de R$ 60 a R$ 100. A realização das provas, está prevista para o dia 15 de maio de 2022 com duração de 3 horas para todos os cargos, e de 4 horas para o cargo de guarda municipal. Este concurso será realizado por meio de prova objetiva para todos os cargos, prova de redação, teste de aptidão física e avaliação psicológica para o cargo de guarda municipal e prova de títulos para o cargo de auditor fiscal de tributos. A validade deste concurso público, será de dois anos podendo ser prorrogado por igual período. E para lhe auxiliar nos estudos adquira, as apostilas digitais deste concurso em nossa loja virtual através do link na descrição.